Música Lápis e borracha na mão E hoje pessoal eu trago aqui pra vocês o Sonic com traje diferente galera Vai ser um desafio legal a gente desenhar esse Sonic aqui hoje Então sem enrolação e bora desenhar Pessoal, vou fazer aqui o Sonic de acordo com o que você já conhece Então fica de olho aí e tenta fazer, tá bom? Se esforça, se dedica que só assim você consegue fazer um ótimo desenho Beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal Que tem vários vídeos do Sonic aqui também pra você estar assistindo Entre outros personagens também, tá? E caso você queira algum personagem específico Comenta aí embaixo pro vídeo Beleza pessoal? Então bora, bora desenhar que vai ser muito legal o vídeo de hoje Bora lá! E aí E aí Se inscreva. 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 Se inscreva.